As medidas foram definidas durante uma reunião convocada pelo governador Wilson Lima. O novo decreto veio depois do surgimento da variante Omicron no Brasil. Por conta disso, os eventos em ambientes abertos e que têm capacidade para mais de 3 mil pessoas foram suspensos. Já os eventos em ambientes fechados, até 3 mil pessoas está liberado. Além da limitação, a capacidade física dos espaços deve ser no máximo de 50%. As novas regras serão válidas de 15 de dezembro a 15 de janeiro de 2022. Por 30 dias, eles devem avaliar os casos de covid, que inclusive tiveram aumento no Estado, nos últimos dias. E também avaliar o comportamento da variante Omicron, que mesmo sem casos registrados, o comitê decidiu adotar as regras. De acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, na última terça-feira foram registrados 77 casos da covid-19 aqui em Manaus e 151 no interior do Estado. Mas, além da covid, há também o risco de outros vírus por conta do período da chuva, o que aumenta o risco de outras doenças. Nós tivemos aí dois exemplos de shows que nós participamos, tanto do Gustavo, do Whindersson foi melhor, mas a gente sabe que o cumprimento do protocolo à risca, quando tem muitas pessoas, é mais complicado. Então, foi uma medida por precaução para minimizar os riscos. Além do governo, a Prefeitura de Manaus também suspendeu os eventos do fim de ano e o Carnaval 2022. E quem descumprir a regra? A multa para os responsáveis das festas pode chegar até 500 mil reais. Então, as pessoas não querem vacinar, se você presta atenção, está um tempão nos 75%, lá não passa disso, porque as pessoas não estão voltando para pegar a segunda dose e outras não querem vacinar de jeito nenhum. E aí, olha, se você ver, as últimas 24 horas, teve quatro mortes. Três mortes, as pessoas não tinham se vacinado, que foram no interior, e uma morte, a pessoa estava com apenas uma dose e não voltou para pegar a segunda dose. Então, quer dizer, a vacina está funcionando. As pessoas que estão morrendo são pessoas que não estão vacinadas. Bares e restaurantes devem atender todas as regras, principalmente o distanciamento social e a apresentação da carteira com o esquema vacinal completo. Mas a regra de distanciamento, muitas das vezes, não é possível de ser obedecido por parte dos frequentadores. Com certeza, né? Grandes eventos, esquece, não tem como trazer. Artistas como veio aí o Gustavo, o índice aí não tem condição, porque nem vai pagar a conta, né? Então, vai ter que reduzir para artistas menores e tentando, se adaptando. Mas como eu falei no jornal de vocês, a gente ainda fica feliz porque a gente pode trabalhar pelo menos para 3 mil pessoas. Reduzir um pouquinho e fazer uns eventos mais VIP e tal, mais fechadinho. Então, pelo menos a gente não vai parar total. Se a gente parar total, quer ser ruim, né?